Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobote Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho para não perder Bom, para o vídeo de hoje, coisas importantes, tá pessoal? Então já compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que está começando agora Ou se não, que pegou um off recentemente, tá? Como todos já devem ter notado, o off veio para o cartão azul Que é o mais fácil de conseguir Então esse evento, todo mundo vai ter a chance de conseguir pegar um off Porém, tem um grande problema por trás disso E até me lembra a época quando aconteceu a mesma coisa com o Fafnir, né? No caso, ficou fácil para pegar ele em dezembro Em janeiro, veio um rebalanceamento A mesma coisa eu vou falar para vocês, tá? É, o pessoal que está pegando o off agora Ou se pegar o off agora Fiquem cientes, né? Que mês que vem vai ter rebalanceamento Janeiro ou fevereiro É mais provável que venha em janeiro mesmo, tá? Para vocês não se arrepender depois Douglas, então não vale a pena upar o off? Vai de você, tá? Vai de você Porque você pode upar e ele ficar tão ruim que não dê para usar na sua liga Principalmente quem é da liga campeão, né? Eu não sei como será o rebalanceamento dele Então eu sugiro você guardar o seu recurso, né? Eu sugiro você guardar o seu recurso Todo ano eu faço vídeo No caso, falando aqui para vocês Não upar tal coisa Porque vai vir rebalanceamento pesado Para aquela coisa E sempre acontece Faz três anos que eu estou fazendo esse tipo de vídeo Mas sempre tem um que upa Mesmo eu falando para não upar Depois que acontece o rebalanceamento Vem aqui me xingar nos vídeos, né? Porque a pessoa upou recentemente E foi nerfado Sendo que já faz bastante tempo que eu venho avisando Também temos alguns vazamentos da atualização 9.7, tá? Na próxima atualização Teremos aí robô novo Armas novas, certo? Titan Ultimate Sim, dessa vez será um Titan Que virá na versão Ultimate E eu vou passar para vocês tudo aqui nesse vídeo O Shredder Blitz Postou no Discord oficial do jogo hoje Uma foto, né? Com o Shell Com a seguinte descrição Shell, Fantasma ou Smith O pessoal estava até comentando Que era um trocadilho Por causa de uma série Que eu nem sei qual que é Mas é alguma coisa do tipo Porém O Shredder Blitz sempre Dá essas Essas indiretas, né? Vamos colocar assim Que igual ele fez No Titan Aether Mas ele sempre faz isso E pra mim Na minha opinião, tá? Possivelmente O Shell vai ganhar Habilidade Fantasma Vai estar aparecendo aqui na tela também É um vazamento Do novo robô Shenlou Eu não sei se é assim que fala Mas Eu não sei a pronúncia, né? Mas o nome dele é isso Shenlou Bom É um robô Que vai ter duas armas Média E uma arma pesada Configuração do Fenrir, né? Porém Ele vai ter muita velocidade E as armas que vão vir nele Vai estar aparecendo aqui na tela Tá? Como vocês podem ver Alcance De 100 metros Me lembra até Quando lançou As As armas de arpão, né? A Needle A Steak E a Spike Que elas vieram primeiramente No Test Serve Com 100 metros Depois Que eles aumentaram Para 150 metros Só que Essa vai ter um efeito Porém Como vocês podem ver Nessa imagem Que está aparecendo Não tem muita informação Sobre Vai estar disponível Para todo mundo Acessar No Test Serve Tá? Esse final de semana E Eu vou Trazer para vocês Tudo certinho Tá? Como funciona o novo robô Como funciona As novas armas Também teremos Eu já vou passar Para vocês Já já Um Titan Ultimate Vocês lembram Quando A configuração Do Walming Mudou no Test Serve Que era Duas armas Alpha E duas Beta Mudou para Quatro armas Alpha Quem lembra? Até a gente achou Que era um bug Ou se não Possivelmente O Walming Iria ganhar Um buff, né? Ou era um bug Mas na verdade Já tudo E indicava Que seria Alguma coisa Que eles estavam Planejando E agora Todo mundo Vai saber Douglas O que que era? Titan Ultimate Sim O Walming Vai vir na sua Versão Ultimate E provavelmente Vai ganhar Um novo piloto Por enquanto Eu só tenho Informação Que vai vir Um Titan Ultimate O Walming Ultimate Muita gente Não gostou Da ideia Pelo fato Do Walming Ser um papel Principalmente Em ligas Mais altas Mas a gente Tem que lembrar Também Que nem tudo Que vem Ultimate É bom A maioria Por enquanto Está sendo Razoável E para a coleção Porque tipo Para jogar sério É muito caro Para poder investir E também Dependendo Do robô Morre rápido Por exemplo O Invader Que era para ser Top dos top Na campeão Depois que foi lançado Eu vi uns dois Depois que foi lançado Nunca mais vi O Invader As armas Vira e mexe Eu vejo Com mais frequência Mas os robôs Em si Ultimate Raramente Eu vejo Douglas E quais armas Vão vir Com o Walming Vai vir Agendar Aquelas armas De 600 metros Vamos ver Se vai ter Alguma mudança Nelas Quem sabe Pode aumentar Com certeza Vão aumentar O dano Mas também Pode aumentar O alcance Tempo de recarga Também Deve Diminuir Porque 12 segundos Se eu não me engano 12 segundos Para mais Mais ou menos Isso E lembrando Pessoal Estamos com A nossa vaquinha Para quem quiser Ajudar o canal A poder Começar a fazer Lives Com Abcam O primeiro Link Na descrição Estamos Com a marca Já de 32% Da vaquinha Então se você Quer ver Lives Com Abcam Ver a minha Face Aqui no canal É o primeiro Link E eu agradeço A todos Pelo apoio Pessoal Para quem Ficou No vídeo Até aqui Eu consegui A descrição Da arma A descrição Da nova Arma Vou ler Para vocês Uma arma Pesada Sione Ange Capaz De Infringir Choques Elétricos Em inimigos Em um Cone De fogo Choques Elétricos Também Ativam Um efeito No inimigo Que Desativa Seu movimento Eu acho Na minha opinião Tá A arma Vai ter O efeito De EMP Só isso Explica Travar O inimigo Mas pode Vim também Embutida Lockdown Com EMP No pior Das hipóteses Porque vai ser Uma arma Mais chata Ainda Imagina Uma arma Capaz De criar Um Círculo De fogo Elétrico Capaz De desativar O inimigo No caso Causar o efeito De EMP E talvez Lockdown Mas Isso eu vou deixar Pra fazer o teste Mas eu gostei Eu já gostei Vai ser um caos Bom pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E Falou